Música Vamos falar um pouquinho de teste balístico, porque eu sei que existe uma norma para fazer o teste balístico E essa norma, quando esse teste é feito, ele não é feito num carro pronto Exato Explica um pouco para a gente como é que é feito esse teste Então você acha que deveria ser? Então, excetando algumas montadoras que fazem o investimento em fazer o teste no carro em si blindado No Brasil, o teste que se segue é a NBR 15.000 Então ela testa o material que é utilizado para blindagem Então é uma amostra quadrada, 50 por 50, vai receber um número específico de disparos Esse material se aprovado nesse teste, aí sim ele vai se tornar uma blindagem depois pela blindadora Mas então, se testa o material, não se testa o carro Isso traz algum nível de incerteza no mercado, porque como se testa o material, você não está testando a blindagem Então se a blindadora fizer um pior ou melhor trabalho, isso não está sendo capturado pelo teste Então, aí se torna, se vê a importância de você escolher blindadoras de melhor qualidade Blindadoras que utilizam os produtos originais, como o Kevlar Porque a gente tem que confiar na expertise técnica da blindadora Nesse padrão técnico, de 50 por 50, ele não é feito com metal, certo? Ele não leva em consideração o metal do carro Hoje em dia, como é feito no Brasil, se utiliza um metal na frente do material que vai ser a manta Para simular a carroceria do carro Então existe um descompasso técnico, porque você utiliza um suposto aço para representar a carroceria Mas você não sabe o carro que essa blindagem vai ser instalada Então se a blindadora não tiver o cuidado necessário, pode pegar um carro de tampa de alumínio, um carro de tampa de polímero E instalar um material que foi testado com aço E aí sim o nível de blindagem pode não ser o esperado Aí talvez muitas vezes explique o milagre das blindagens baratas, né? Às vezes o consumidor pode comprar uma blindagem de determinado nível Ah, eu quero uma blindagem de 3A, legal Cota com 60 mil reais Com o outro 50, com o outro 45 E o cara oferece a 38 Você pensa, pô, mas como é possível? Às vezes é esse tipo de cuidado que a blindadora não está tendo Era para usar um material de blindagem com 12 camadas, por exemplo Que se usa no mercado, o cara está usando 8 numa tampa de polímero, por exemplo E essa informação não chega no consumidor E aqui vai um pequeno teste para vocês Vocês sabem, para uma blindagem 3A, de acordo com a norma NBR 15000 Qual é o calibre da bala utilizado no teste balístico? O grande desafio para o blindador é o seguinte Pouca gente sabe, mas quando um material é submetido para o exército E o exército autoriza a venda desse material Então quando o blindador compra, por exemplo, um painel de aramida Ele foi submetido ao teste E esse material tem um documento chamado RETEX Se você for ler esse RETEX, tem a receita que foi aprovada lá É um painel de aramida com tantas camadas Colado com um adesivo X a uma chapa de aço Ou de um material X determinado com tanto de espessura Mas o teste normalmente é feito com uma chapa de aço Então No exército, é uma chapa de aço com aramida A maioria, se não a totalidade dos RETEX no mercado De aramida, são feitos com uma chapa de aço na frente Você imagina assim O que é interessante Você compra a aramida E ela foi testada com uma chapa de aço na frente Que teoricamente representaria a chapa do carro Quando o carro é de alumínio Ou de plástico Ou de fibra de vidro Como é que esse material vai se comportar? Então só tem uma forma de a gente verificar isso Testando Fabricando a porta e testando Por isso que é importante O blindador Ele ter conhecimento do veículo que ele está blindando E aí eu comprar o material de acordo com aquela carroceria Então vou dar um exemplo em geral Carrocerias em aço Poderia usar uma manta de 8 camadas Carrocerias em alumínio Uma aramida de 9 camadas Fora isso Plásticos, fibra de vidro Você tem que usar 12 camadas Por exemplo, que a gente chama de stand alone Que é um material que não depende de nada na frente Você vai ver que fora do Brasil Todo mundo usa As blindagens são concebidas Para utilizar a stand alone Para não depender da chapa Porque a gente pode estar blindando hoje Uma AX3 Que é feita de aço E na próxima versão dela Pode vir de alumínio Como é que você mede Porque você não tem controle sobre a chapa da montadora E aí pessoal Lembram da pergunta? Estou aqui com o Renato Que é o especialista da Dupont Que vai responder para a gente Qual é o tipo de bala Qual é o calibre da bala Que é usado no teste balístico Segundo a norma NBR 15000 Que é empregado aqui no Brasil Para testes de proteção balística Para automóveis A gente vai utilizar sempre duas munições Uma traumatizante E uma perfurante Traumatizante seria essa aqui É a 44 Magmo SWC Gas Checkered Que é usada para esse tipo de teste aqui no Brasil Também a gente usa perfurante Que seria 9mm Full Metal Jacked Para o teste de perfuração da manta Legal Mas também tem outros tipos de bala Eu vi que você tem Que tem outros tipos de bala Que são usados também Em alguns testes aqui Sim A gente tem uma gama muito extensa aqui De munições A 44 a gente tem algumas diferenças entre elas Por exemplo A gente também pode testar com a 44 JSP Que é utilizada no Brasil também para teste de manta A gente também tem a 44 JSP da Remington Que a gente utiliza para a norma NIS 04 Para teste de coletes Tá E a 44 SJHP Spear Para a NIS 06 Também para teste de coletes Entendi Eu estou vendo que a ponta delas É bem Tirando claro que a 9mm é totalmente diferente das outras Eu estou vendo que a ponta delas tem uma diferença Que algumas são vazadas e outras não Qual que é a diferença da vazada para a não vazada? No caso das munições com o furo É chamado de hollow point Ela tem a intenção de aumentar Ela ser expansiva na hora de impacto Isso aumenta a força de impacto E diminui a questão da perfuração Tá legal Já as munições com a ponta plana Ela tem uma maior chance de perfuração E claro, reduz um pouco a força de impacto Entendi Muito bem Muito obrigado, Renato Alguns tiros são obrigatórios Você lembra os tiros da norma? Sim Mas eles excedem Aqui você vai ver que vai ter um tiro Mais para dentro Para o lado de dentro do aço Para o final do aço Dá uma olhada Os tiros na maçaneta Você tem tiros em ângulo Você vai ver tiro no parafuso É isso que eu ia falar Tem tiro no parafuso aqui? Tem, ó Você vai ver lá, ó Exatamente o parafuso que prende o ar Olha aqui Aqui onde prende o quebra-sol do carro No overlap dos vidros Mas é o que eu costumo falar É a única forma de você garantir Que o seu projeto Ele é eficiente Não tem outra forma Os carros evoluem Os materiais evoluem E a norma precisa evoluir também Existe um comitê de trabalho Há três anos Na BNT Que está criando uma nova norma Que tende a ajudar Nesse contexto de carro em aço Carro em polímero Porque vai normatizar Como que é feito o teste O que o blindador tem que tomar cuidado Na hora de escolher o material E consequentemente O usuário final Questionar o blindador É se o material que foi homologado Pela norma Com todas as fragilidades Que a gente comentou Ele tem um nível de segurança adequado Ou se ele foi homologado no limite No limite nesse contexto de blindagem A gente diz que o material foi homologado borderline Quase no limite de falhar Falhar ou não falhar Esse tipo de avaliação pode ser feita Através de um teste de V50 Que é o limite balístico Que vai dizer quão perto de falhar Esse material está Para determinada ameaça Então esse é o cuidado que tem que ter Existe a fragilidade da norma? Existe Uma das maneiras de você Prever esse tipo de situação Que pode ocorrer É garantir que o material Não foi homologado no limite Sim, tem um V50 Tem um coeficiente de segurança Suficientemente grande E acima da norma Descrição e Legendas por Quintal